Estranho, né? O Hervi! Beleza. O Odin disse que o Hilgin ia esperar na cabana. Mimir, tem algo mais que eu precise saber sobre o Odin? Uma fraqueza ou algo assim? Tipo, se eu virar o tapa... O Mimir não tá aqui. Claro, rapaz. É só você. É, não. Foi mal, Mimir. Eu não sei imitar o seu sotaque. Eu tô sozinho dessa vez. Claro, rapaz! Esse diálogo é muito bom, mano. Ai, eu amo esse jogo, mano. Car...